Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um vídeo Fala e Ale. E a Bebel Gilberto usou as redes sociais para se desculpar por ter sambado na bandeira do Brasil ao som de baraneira durante o show na Califórnia e nos Estados Unidos. Foi um ato impensado meu. Se tivesse tido tempo de raciocinar, teria me ocorrido que eu estava entregando de presente para a extrema-direita uma imagem com a qual poderiam destilar o seu ódio repugnante e o seu falso patriotismo. Essa gente que sequestrou os símbolos nacionais e corrói a democracia brasileira com seu projeto autoritário de poder. Foi por esse motivo que soltei o nome do inominável no meu gesto impossível no palco. Acrescentou o Bebel referindo-se ao presidente Jair Bolsonaro, do PL. Aos brasileiros de bem que, como eu, são defensores intransigentes da democracia, mas se sentiram ofendidos com o meu ato impensado, minhas sinceras desculpas, disse ela, a filha de João Gilberto. Muito obrigado pelo carinho de vocês, dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!